Eu e meus irmãos curti na vida de patrão Na conta já consta mais de um milhão Elas tão colando só de olho no cifrão Isso tudo foi fruto de muita dedicação Eu e meus irmãos curti na vida de patrão Na conta já consta mais de um milhão Elas tão colando só de olho no cifrão Isso tudo foi fruto de muita dedicação Gata, pede o que você quiser que eu já saio comprando Minha grana nessa conta tô acumulando Minha carteira tá parecendo oceano E várias Mercedes hoje eu já tô colecionando É que hoje eu tô cheio de nota no bolso É que hoje tô cravejado até o pescoço Hoje eles tão querendo colar comigo Mas aonde você estava no momento de sufoco Vocês tem certeza do que diz que o Will Cris não presta e logo vai valir? Meu tripe tá batendo tão forte na caixa de som que eu não consigo ouvir Não cantei com tanto e contando ouro Não levo nenhum desaforo Respeita no peito senão nós suja a peita e paga viaça no cash Tipo o Pledge fazendo a conta estourar rapidinho Tá dois tá calmo os moleque sabe do tanto que gasta Mas não se importa com o dinho Levando a vida ao pé da letra e fazendo o alfabeto no saldo bancário Muito número um e nunca vi tanto número zero As mina se joga querendo os mano da tridente E ela sente o perfume das notas Mandando foto com asa Amiga falando pro coach me notar Vai com calma que eu tô offline Sei que tu curte o flowzinho de freestyle Vários show roubo a moscou Tu se prende e se solta perante a vibe Eu e meus irmãos curti na vida de patrão Na conta já consta mais de um milhão Elas tão colando só de olho no cifrão Isso tudo foi fruto de muita dedicação Eu e meus irmãos curti na vida de patrão Na conta já consta mais de um milhão Elas tão colando só de olho no cifrão Isso tudo foi fruto de muita dedicação Tchau, tchau